Você só bota o meu celular nos peitos dela? Pra quê? Eu não tenho peito hoje, não. Botei, não. Meus peitos ficaram em casa. Vala, quebrou! E agora, como é que eu dou aula? Não tem pra que eu correr? Agora, assim, eu vou levar lá na ótica pra ver se eles agem. Coitado! Hoje eu não dou aula, viu, gente? E dá aula com o zóio, professora? Eu não vou tirar o zóio pra dar aula. Falta a vinheta. Que vinheta? Ô, Dona Irene, o que é eleição? Homem, quando a gente liga a televisão aí não tem aquele horáriozinho, né? De dois em dois anos, de quatro em quatro anos, dependendo. Então, eles são mentirosos. Eleição. Entendeu? Ah, não. Dona Irene, o que é comboio? Meu marido olha pra mim e diz... Marido não, gente. Marido é pobre. É esposo. Meu esposo olha pra mim e diz... Irene, hoje é com ovo de novo. Eu digo, não, meu velho. Hoje é começo de mês. Hoje é comboio. Ô, velha quente! Dona Irene, o que significa interatividade? Eu passei um dever pra casa e o Joãozinho levou. Quando foi no outro dia, o Joãozinho trouxe só a metade e respondiram. Aí eu entreguei a ele e disse, volte e intera atividade. Ora, menino, você não presta atenção. Tá pensando que eu vou receber atividade só pela metade? Eu quero atividade completa. Você não intera atividade não, ainda está. Peça a sua mãe, seu pai, a sua tia, alguém pra interar mais você e atividade. Ei, professora, sofre! Ô, Dona Irene, o que é ômega 3? Ômega 3. É um remédio que é bom pros ossos. Feito de um peixe do mar. Não sei se é peixe boi de queda, um peixe. Um peixe do mar? É. Ó, Regina, o H... Como é o nome do... Ômega 3. Ômega 3. É pra todas as idades. Pra quem sofre dos ossos. Não, pois aposentado tem um grande desconto. E aproveite hoje. Olha aqui no telefone que tá saindo na sua tela. Que eu faço a entrega sem cobrar freio. Ele é bom pros ossos. É bom pra tu. Só não presta pra voz. Que a minha voz é assim. Ô, minha da voz feia. Será que é pra ser aquilo mesmo? Pra ela fazer aquela propaganda daquele jeito? Ela podia tomar esse remédio pra receber a hora daquela voz. Regina. E essa pessoa que tá ligando, toma remédio também pra não atrapalhar. A gravação. A gravação. Atenda, Joãozinho. Ora. Eu já disse que não trouxesse celular aqui pra sala de aula. Dona Irene, o que significa a palavra ímpeto? Pronto, o Rafael era a professora aqui do lado, do quarto, do quinto, não sei. Sei que é daqui de lado. Aí a gente ficou na discussão quem ia ficar com essa sala, com essa classe. E fomos lá, fomos cá. E eu disse, bora impopar. Ela disse, eu sou o pai. Eu disse, não. Eu sou o pai ímpeto. Pronto, ímpeto. Íh, ímpeto. Sim. Aí precisa dizer a palavra certa, não. É ímpeto e acabou. Íh, ímpeto. Íh, velha. Fresca. Dona Irene, o que significa fornicar? É a carne assando no fogo. Fornicar. Fica tudo fornicando no fogo. É porque as carnes reinam, sabe? As carnes... As carnes reinam? É. Ô, Dona Irene, o que é ciclone? Ciclone, minha gente. É bota nos peitos. Bota aqui na bunda. Bota aqui... Sei lá, onde você quer ficar parrudo, você bota ciclone. Aí você não pode botar na cara, né? Porque se tivesse, eu botava aqui. Ô, velha filha. Pode tirar as pregas. Aí com silicone. Isso é silicone, Dona Irene. Ah, e não é a mesma coisa, não? Ciclone. Ciclone. É. O que é ciclone? Vai ser um tipo de comer. Ciclone. Será?